E é dinheiro que não acaba mais, porque a SpaceX deve chegar a 350 bilhões de dólares em valor de mercado. Cara, isso é dinheiro que não acaba mais? E tem alguns pontos interessantes que valem comentar sobre por que a empresa está chegando a um valor tão alto, tão rápido, e o que deve acontecer no futuro, tá bom? Então quem deu essa informação foi a Bloomberg, já estava rolando também uns bastidores de que a SpaceX estava abrindo uma nova rodada de investimento, onde eles vão buscar aumentar o valuation da empresa, ou seja, eles chegam lá e falam assim para quem quer entrar e quem já está no negócio, e falam assim, vocês querem fazer um novo aporte aqui, ou novas pessoas querem entrar nessa brincadeira? Então beleza, entra aí que a gente tem essas oportunidades. Lembrando que a SpaceX não é uma empresa listada na bolsa, tem muita gente que fala que as ações da SpaceX não é uma empresa de capital aberto, então você não vai encontrar papéis para comprar da SpaceX. Então fica tranquilo que o seu plano de investimento está bem assegurado e você tem que ter muito dinheiro para entrar nessa brincadeira. Então o que acontece, isso se deve a uma série de fatores da empresa, como por exemplo o sucesso com o Falcon 9, o foguete que já chegou a mais de 400 lançamentos e principalmente os lançamentos do Starship que tem tido avanços muito grandes de um voo para outro. Lembrando que o mercado ele compra futuro, ou seja, ele não está tão interessado no que vai acontecer agora com a empresa, mas está interessado no que vai acontecer nos próximos anos, porque todo mundo quer comprar antes que o negócio fique caro. Então como a SpaceX tem vários contratos importantes com o governo americano, seja via NASA, seja via Departamento de Defesa, e o sucesso do Starship para atender várias demandas diferentes de vários clientes e revolucionar os lançamentos espaciais mais do que o Falcon 9 já fez, isso vai abrir o apetite desses investidores que querem colocar grana lá. Para ter uma ideia de como isso aumentou, a SpaceX estava valendo 175 bilhões aproximadamente há um ano, e com esse valuation ela vai chegar a 350 bilhões, o que pode ser a maior empresa de capital fechado no mundo. A capital aberta aí você tem a Microsoft, a Amazon, a própria Apple, que tem valores acima de um trilhão de dólares. E a SpaceX nesse ritmo deve ser a primeira empresa do ramo espacial a bater um trilhão de dólares de valuation. Lembrando que a SpaceX é uma empresa que ainda não dá lucro, não paga dividendo para os seus investidores, ou seja, é um projeto futuro. Só que quem comprou lá atrás já tem um stock option gigantesco. Então, durante esses valuations tem muita gente que pode simplesmente ir lá e vender essas ações para outros investidores dentro dessa rodada. Inclusive funcionários que tem stock options também conseguem fazer essa, vender e eventualmente também lucrar alguma coisa, ganhar uma grana, ganhar uma grana, mas na venda, não no, como que chama, no, não há dividendo. Então, nesse ritmo, cara, a SpaceX tem conseguido avançar muito bem. O Falcon 9 é um sucesso indiscutível. Mesmo tendo uma falha esse ano e alguns probleminhas, como perda de booster e tudo mais, hoje mesmo a gente viu o Falcon chegar a 24 lançamentos com o mesmo booster, o que é impressionante. O objetivo deles, lembrando, é chegar a 40 reutilizações nesse momento com o Falcon. É um foguete que ainda vai voar muito durante muito tempo e a gente deve ver um próximo ano com muitos lançamentos do Starship. A SpaceX está pleiteando 25 lançamentos por ano. Eu acredito que eles vão conseguir essa aprovação, é quase certeza, já baseado no que a EFA já falou. Mas eu não acho que eles consigam lançar 25 Starships nesse ano de 2025. Acho que ainda é muito para a produção deles. Como eu já fiz uma conta aqui, a SpaceX precisa de 39 motores para cada Starship. E aí, se você multiplicar por 25, são 975 motores para fazer isso. A menos que eles consigam reutilizar. O que eu acredito que no próximo ano seja um pouco difícil, não muito difícil. Se você dividir isso aqui por 365, que é o número de dias do ano, eles têm que produzir 2,67 Raptors por dia. E eles estão produzindo cerca de 1. Pode ser que já esteja um pouco mais. Mas é muito impressionante o que a SpaceX faz, mas os planos deles são ainda mais agressivos. Então a gente tem que sempre ficar de olho e entender aonde a empresa quer chegar. Se eles conseguirem reutilizar o Starship num futuro breve, mesmo que seja só o booster, que é o primeiro objetivo deles, lembrando que a SpaceX já provou que é possível pousar o Super Heavy, porque a gente já viu essa operação acontecendo, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Ou seja, eles vão conseguir fazer uma reutilização mais efetiva. Ou seja, ao invés de a gente ter problemas de produção, a gente vai resolvendo esse problema de produção, mas temos um veículo ali que precisa de poucos ajustes. Já precisa trocar um motor ou outro e tal. 33 Raptors é muita coisa. Então qualquer um que der para reutilizar vai valer a pena. Lembrando que eles têm ali o booster que pousou, mas ele não vai ser reutilizado ao que tudo indica. Pelo menos nenhuma informação a respeito disso foi dada. Ainda mais que ele teve alguns probleminhas ali com algumas coisas. Eles repararam a parte que foi danificada. Mas ver essa operação acontecer vai ser difícil. Eu ainda aposto que a SpaceX vai fazer alguns testes de pressurização, verificar o estado desse veículo em algum momento para poder levar ele ao extremo de novo antes de mais um voo. Mas acredito já que vai ser no famoso bloco 2. Não vai ser nesse bloco atual que a gente está vendo do Super Heavy. E aí mais uma imagem do pouso. Isso aqui é uma coisa que surpreendeu muito. Muito provavelmente boa parte desse valuation que a SpaceX deve conseguir nessa rodada de investimento vem dessa operação do pouso do Super Heavy que, cara, é extremamente difícil. A gente fala sobre a precisão. Olha a precisão que o negócio pousa, cara. Basicamente no meio aqui do ponto. Então, a empresa tem uma capacidade, cara, que não é qualquer empresa no mundo que tem. Ninguém conseguiu repetir as coisas que eles fizeram. Então, isso conta muito na hora de você fazer uma decisão de investimento. Lembrando de decisão de investimento de gente que tem muito mais grana do que você jamais viu. Uma grana que para a nossa conta ali não dá, entendeu? A gente não tem cacife para isso. Mas, de qualquer maneira, é interessante ver uma empresa do ramo espacial chegando a esse nível de valores. Pô, 350 bilhões de dólares é grana pra caramba para uma empresa que tem um projeto muito interessante. Vale lembrar que os contratos com a NASA são bilionários. Então, eles têm contratos desde pequenos ali para testes de reabastecimento orbital até o pouso na Lua, alguns pousos na Lua, missões de desenvolvimento. E já estão falando ali que a SpaceX e a Blue Origin devem conseguir contratos também para o envio de cargas com mais constância do que antes. Além do rumor que está ali nos bastidores de que o SLS vai rodar e provavelmente o Starship vai acabar sendo beneficiado com isso. Porque o SLS é um absurdo de caro. Mesmo se a SpaceX for contratada para lançar o Starship, vai sair muito mais, muito mais barato. E aí, o que você acha? 350 bilhões de dólares é um bom dinheiro? Você faria alguma coisa decente com isso? Deixa aí nos comentários. Se você acha que a SpaceX está valendo isso tudo, aproveite também para mandar um superchat, um valeu demais aqui para a gente, um pix na parte superior aqui. Manda um pix de um real aí. Você vai ajudar muito o Space Orbit. E lembrando também que tem miniaturas e produtos do Starship na loja do Fogueteiro, o seu lugar de espaço aqui na Terra. Lembrando, vai ter sempre produtos linkados aqui para vocês.